Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Uma força-tarefa de combate aos crimes rurais e abjato na Polícia Civil cumpriu, na sexta-feira, 16 de dezembro, sete prisões preventivas contra integrantes de uma das maiores quadrilhas de abjatares do Estado. Três das prisões foram expedidas pela comarca de Nova Prata, por abjato, ocorrido no município de André da Rocha, no norte do Estado, quando 24 bovinos de exposição foram roubados. Já outras quatro prisões foram expedidas pela comarca de Camacuã, por furto de 50 bovinos de raça, ocorrido no município de Cristal. A polícia estima que o prejuízo dos pecuaristas com os furtos chegue próximo a R$ 200 mil. As prisões foram realizadas nas cidades de Paraí, Bom Retiro do Sul, Canoas e D. Pedrito. Entre os presos está o suspeito conhecido como Marajá. Ele foi proprietário de um frigorífico em Camacuã e foi preso em Bom Retiro do Sul. Os presos também são investigados por vários outros furtos ocorridos no Estado.